Vários momentos de silêncio e breves pausas nos serviços de trânsito foram presenciados na última segunda-feira à tarde, em memória da Rainha Isabel II, no final do funeral oficial de Estado. O Canadá e Ontário declararam segunda-feira um dia de luto coincidente com o funeral e o Premier Doug Ford encorajou as pessoas a prestar homenagem num momento de silêncio às 13 horas, para refletir sobre a notável vida e legado de serviço da Rainha. Por favor, juntem-se a mim para prestar homenagem às inúmeras contribuições da nossa antiga monarca, escreveu Ford na rede social Twitter. No movimentado centro de Toronto, os sinos da Câmara Municipal Velha começaram a tocar também às 13 horas, com 96 toques no total, para cada um dos anos de vida da monarca mais antiga da Commonwealth. Os cidadãos fizeram uma breve pausa junto ao edifício para registrar o momento. Cerca de 50 pessoas reuniram-se nas proximidades para uma homenagem de silêncio no Jardim da Paz da Câmara Municipal, que foi dedicada à Rainha Isabel II, que fez uma visita ao local em 1984. O presidente da Câmara Municipal de Toronto, John Tory, juntou-se à pequena multidão de conselheiros municipais e membros do público. O líder municipal colocou flores numa placa de pedra que marcava a visita da Rainha à cidade. A CN Tower também escureceu no topo de cada hora de segunda-feira à noite, em memória da Rainha. Em Orwa, destaque para a reunião de multidões para assistir ao desfile militar, que passou pelo National War Memorial e pelo Parliament Hill até uma igreja da capital. Uma saudação de 96 tiros foi completada a alguns quarteirões da igreja. A Câmara Municipal de Toronto, John Tory,